Desde 1998, a Ilumac vem se destacando no cenário nacional, visando a proteção à vida e ao patrimônio de seus clientes. Desde 1998, a Ilumac vem fazendo história no mercado e fortalecendo sua tradição. André é o responsável pela empresa desde que saiu de um outro segmento e investiu em sistemas de detecção, alarme de incêndio e iluminação de emergência. A Ilumac, nessa nova proposta, iniciou na área de luz de emergência e logo em seguida a gente viu uma oportunidade de negócio também na área de alarme, porque estava praticamente no mesmo segmento de prevenção contra incêndio. E é isso que a Ilumac faz até hoje. E eles têm mais de 20 anos no mercado. É certificada pela ISO 9001. Seus sistemas e produtos estão presentes nas obras das principais construtoras do país. Dentro da luz de emergência, a gente trabalha com blocos autônomos, sistemas centralizados em 12 e 24 volts. E na parte de alarme de incêndio, a gente trabalha com a linha de alarme de incêndio convencional. E de uns tempos para cá, a gente desenvolveu faz dois anos, o alarme de incêndio com duas vias. Que é um pacote tecnológico com muito mais valor e que se equipara aos produtos e sistemas de alarme do segmento internacional. E aqui na Ilumac, o orgulho de ser brasileiro está em cada canto da empresa. Desde seu atendimento humanizado e personalizado, qual se tornou referência ao longo de todos esses anos. Como na criação e produção de seus produtos. Hoje nós temos orgulho de dizer que nós somos uma das poucas empresas brasileiras que faz desde o projeto até o produto final. O principal ponto, eu acho que é a gente realmente ter o domínio e ter a criação. Ter feito o produto desde a base, ter criado o projeto, o código fonte, a placa. Esse cuidado e esse carinho de fazer a fabricação 100% é o que proporcionou a empresa estar onde ela está hoje. Atendendo a nível nacional, eles continuam em busca de atingir outros patamares. Principalmente a nível internacional. Hoje a empresa vende a nível do mercado nacional inteiro, então para todas as regiões do Brasil. Para dominar o mercado, a gente está partindo para o alarme de incêndio endereçável, prosseguindo com a certificação. Então assim que a gente conseguir certificar as nossas centrais de alarme, a gente vai dar o próximo passo, que é certificar o nosso produto nacional e brasileiro nas normas estrangeiras.